Eu nunca vi tão assim que a comida de panela Tava aqui dando um show Mas foi show mesmo Vem, vim, come, vai, filha de comatura Dando um show, até aos berros É como se engasgando Aí eu vim e trouxe a panela de comida pra ela Pra ver se se aqueta Porque o negócio tava feio aqui, né? O outro come bem pouquinho e sai E não tá nem que é só fome É só sacodeiro Outro dia comeu que passou mal aqui Pô, a tarde todinha passando mal E tanto comeu Isso é feijão, arroz, macarrão, verdura Cate de espiada, tudo que tem direito Você não tem ideia Ela é louca pelas comidas que eu faço aqui Todos os dias tem que ter E tem mais, é na hora do almoço da gente Ela fica incomodando pra almoçar junto com a gente Coitado do pato nem quer Mas tem que comer Porque eu não vou dar o outro horário Vai ser esse Porque ela é aquela coisa, né? Ele tem as comidas deles Eu já vou tirar ela daí Porque se não tirar ela não para de comer, não E o papo dela já tá em novo Olha Enquanto o Nino come um grão de feijão Ela come a panela da comida todinha Ela não para não Olha Olha o tamanho dela Olha Essa aí para beber água Voltou Olha o tamanho dessa menina Olha o tamanho da comida 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 Olha o tamanho da comida